E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Resident Evil 4 Bom, eu tava vindo aqui no mapa Aqui, né, esse lugar que eu não cheguei a dar uma olhada Porque eu tava morrendo ali, querendo sair logo daquele lugar Eu descobri que ele tem um mercador e uma máquina de escrever Eu vou voltar lá pra poder salvar o jogo E fazer as coisas, e vender itens, né? Não sei porque eu passei reto daqui Um lugar seguro Olha, dá pra fazer mais uma combinação aqui Dá pra dar reload na Magno, será? Ou só oito tiros? Dez tiros Bem-vindo O que você tem a oferecer Mas pra comprar não tem nada pra comprar novo Melhorar O nosso rifle Seria uma boa, né, melhorar Vem-vindo em qualquer momento Tá, salvo o jogo Agora a gente avança o jogo Deixe-me pra mim, Leon Nossa, Ashley A gente vai deixar Ashley Controlar o negócio Eu não deixaria não Eu não deixaria não Eu não deixaria não Olha o outro item ali, meu Deus Olha o outro item ali, meu Deus Pensei que ia morrer agora Pensei que ia morrer agora Como que ainda tava andando o negócio pegando fogo ali, mó intenso Eu deixo ela para você Eu bloqueei a flecha Com o tiro Tipo, como que eu fiz isso? É uma alavanca puxada Eu vou te dar O elevador foi ativado O elevador foi ativado É melhor eu voltar rápido pro Budozer Leão Leão Ah 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 Deixa eu subir de novo, né? Caraca, que vazio, velho! Não, 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 não! Quase! Agora vai! Como que não morreu, né? Tá, e agora? A gente tá numa área nova, mais uma vez. Esse pá é a última área do jogo já. É, se eu não me engano é assim. Vamos lá, sai coletando os itens. Se eu não me engano é assim. Se eu não me engano é assim. Pra comprar não tem nada, né? Não sei por que fica olhando direto. Então vamos tá salvando o jogo aqui. Não sei o que que nos espera agora. Não lembro no caso. Eu posso sentir eles crescendo sempre tão forte dentro de você. Se eu não me engano. Mas você não pode desistir. Agora, venha para mim, Ashley. Ashley! Já começou. Meu Deus! Fim do capítulo 5-2. Ainda bem que eu continuei. Beleza! Bom, então, eu vou estar finalizando o vídeo por aqui já. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, seus favoritos, compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal Central e Taos. Deixa o comentário abaixo também se der e se inscreva no canal também. Bom, então, pessoas, até a próxima. Falou-se! E há um sinal Quando eu penso aquilo que Será que enxergo O que nos espera O que é isso? Eu sabia que você seria bem se você estivesse na sua parte. Leon, você... Você está bem? Vamos, vamos sair daqui. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.